E aí pessoal, irei mostrar agora a segunda parte da minha coleção de filmes de terror e suspense em DVD, começando pela franquia Halloween, que é o Halloween 1, primeiro, Halloween 2, Halloween 3, Halloween o retorno de Mike Myers, Halloween Ressurreição, Halloween H20, Halloween 1 início, Halloween 2, Lendo Urbana, Lendo Urbana 2, Lendo Urbana 3, A Bruma Assassina, Abismo do Medo, muito bom esse filme, Abismo do Medo 2, O Sono da Morte, João e Maria Caçadores de Bruxas, Ilha do Medo, Banquete no Inferno, Suena e Todd, O Barbeiro Demônico da Rua Flat, Louca Obsessão, A Volta dos Mortos Vivos, A Volta dos Mortos Vivos, Necrópolis, A Volta dos Mortos Vivos, Rave, As Vezes Eles Voltam Para Sempre, Filha do Mal, Montado na Bala, Laranja Mecânica, Do Fundo do Mar, um dos meus filmes favoritos, tubarão, para mim o melhor, A Morte Pede Carona, de 1986, A Morte Pede Carona, que é o remake, A Morte Pede Carona 2, O Abutre, Contos de Terror de Steve King, que tem 4 filmes, que é o Clip Show 1, Clip Show 2, A Criatura do Cemitério e Às Vezes Eles Voltam, Perfume, A História de Um Assassino, A Profecia, A Profecia 2, A Profecia 3 e A Profecia 4, Despertar, Orgulho, Preconceito e Zombis, Tem esses 3 filmes aqui, que não é considerável terror, é mais comédia, que é o Todo Mundo Quase Morto, O Zumbilândia e Como Sobreviver Um Ataque Zumbi, Alma Perdida, Voo Noturno, Espíritos, A Morte Está Ao Seu Lado, Espíritos 2, Casa do Espanto, Casa do Espanto 2, e A Casa do Espanto 3, O Elevador da Morte, P2 Sem Saída, Blade, O Caçador de Vampiros, Blade 2, O Caçador de Vampiros, e Blade Twinets, Abraham Lincoln, O Caçador de Vampiros, Plataforma do Medo, A Múmia, O Retorno da Múmia, A Múmia, a Tuba do Imperador Dragão, Cut e Cenas de Horror, Apolo 18, Distrito 9, O Mistério de Grueis, Terror na Água, A Casa da Colina, Remake da Casa dos Maus Espíritos, A Bruxa de Blé, A Bruxa de Blé 2, O Livro das Sombras, A Casa de Vidro, A Casa de Vidro 2, O Mistério das Duas Irmãs, Maníaco, A Dança da Morte, Fenda no Tempo, Os Estranhos, Padre, Anabelle, Contos dos Dias das Bruxas, Arraste-me para o Inferno, A Chave Mestra, Uma Chamada Perdida, Sobrenatural, Sobrenatural 2, It, Uma Álva Prima do Medo, Trilogia do Predador, são os três filmes, Predadores, Predador 2, Predador 2, Predador 2, Predadores, Predador 1 e Predadores, Alien vs Predador 1 e 2, Quadrilogia do Alien, tem o Alien 8 passageiro, Alien 1 Resgate, Alien 3 e Alien a minha ressurreição. Prometeus. Pânico. Pânico 2. Pânico 3. Pânico 4. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo 2. A Vingança de Fred. A Hora do Pesadelo 3. Os Guerreiros dos Sonhos. A Hora do Pesadelo 4. O Mestre dos Sonhos. A Hora do Pesadelo 5. O Maior Horror de Fred. A Hora do Pesadelo 6. O Pesadelo Final. A Morte de Fred. A Hora do Pesadelo 7. O Novo Pesadelo. O Retorno de Fred Kruger. A Hora do Pesadelo Remake. A Epidemia. Jogos Mortais. Jogos Mortais 2. Esse aqui vem até uma Bolsa de Sangue. Jogos Mortais 3. Jogos Mortais 4. Jogos Mortais 5. Jogos Mortais 6. E Jogos Mortais ao Final. Brinquedo Assassino. Brinquedo Assassino 2. Brinquedo Assassino 3. A Noiva de Chuck. O Filho de Chuck. A Maldição de Chuck. E O Oculto de Chuck. A partir do Filho de Chuck, pra mim já não prestou mais. Resident Evil. O Ospede Maldito. Pra mim é o melhor da franquia. Resident Evil 2. O Apocalipse. Resident Evil 3. A Extinção. Resident Evil 4. Recomeço. Resident Evil 5. Retribuição. Mais Novo eu ainda não tenho. Resident Evil 5. Degeneração. Aqui é a animação. Resident Evil 5. A Vingança. Outra animação que é a Condenação eu ainda não tenho. A Última Casa. O Apanhador de Sonhos. O Nevoeiro. O Ataque dos Vermes Maldito. De Volta à Perfeição. 3. Esse aqui é o único que eu tenho da franquia. A Orphan. A Cura. A Cura. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado Os olhos de Julia Os Espíritos Cativeiro O Colecionador de Corpos O Colecionador de Corpos 2 Renascido das Trevas O Homem nas Trevas Rota Mortal Derrota Mortal 2 Não Olhe Para Trás Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Em breve eu postarei a terceira parte Última da minha coleção de filmes de terror e suspense em DVD Espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal E até a próxima, valeu!